O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo, acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. O programa do Flávio Cavalcante, e ele me apresentou como cantor brasileiro. E tudo isso você sozinho? Sozinho. Aí eu comecei a fazer shows e tal, aí começou a dar certo, comecei a comer todo dia. Aí eu ia entender outra coisa, como é o quê? Posso jogar uma real para você. Você, para mim, porque assim, eu sou um cara do Rio, e um cara do Rio, moleque, não tinha muito acesso à música sertaneja. O Rio realmente tinha uma barreira, acho que você sabe disso. Mas eu lembro de você no Silvio Santos, você foi o primeiro homem que eu vi de brinco. É, foi, não, o primeiro cara no Brasil que usou brinco foi o Guerreiro, que faz joia. Sei, o Guerreiro, maravilhoso. Aí eu tinha 11 anos, ele virou para mim e falou assim, ô Christian, você não quer botar um brinco, não? Eu vi, eu gostava, acho bonito dele, né? E ele fez esse brinco aqui para mim, ó. O Guerreiro? É, com 11 anos ele fez isso. Nem fodendo, né? O mesmo brinco? O mesmo brinco. Que demais, cara. Olha que nóia. E é igualzinho dele. Me deu esse insight aqui, eu falei, cara, eu lembro desse cara com brinco. Verdade mesmo. O fecho dele, tudo, é igualzinho do Guerreiro. Ele mesmo fez. Na época ele não tinha o grego ainda para fazer as joias dele. Guerreiro. Que demais, cara. Olha que loucura, temos algo em comum. Guerreiro. Eu sou fã dele. Olha aqui. Puta amigo meu. Duas joias, Guerreiro também. Olha que legal, Paulo. Adoro. Que demais, cara. Temos uma coisa em comum. Ele é altamente criativo. Ele tem o bagulho desde 11 anos, carioca. Não, eu lembro de você com brinco. Eu falo, cara, esse cara usa brinco, era o primeiro homem que eu vi usar brinco. Agora, imagina eu na escola com 11 anos de idade, companheiro. Todo mundo querendo ir no banheiro. Mas eu briguei muito por causa disso. Eu entrei na escola de taekwondo por causa disso. Para poder tretar. Comecei a fazer taekwondo por causa disso. Por causa do brinco. É, porque eu não tentava. Turma te encheu o saco por causa do brinco. Todo mundo. Foda, encheu o saco. É, porque imagina um moleque de brinco, cara. Mas é o artista, né? O artista tendo essas paradas. Não, sim. Não, mas depois. Na época devia ser a coisa mais esquisita do mundo, cara. Na época, não. Mas tu era, né, pai? Tá dentro, né? Ah, dentro. É, é, é. O artista tá aqui, né? Mas pros outros, imagina. O George Benson fala que a guitarra nada passa de um pedaço de pau com arame. A música tá dentro, porra. O artista tá dentro do cara. Verdade. O teu brinco já era uma coisa de querer ser diferente, né? De pá, né? De se expressar. É louco, cara. É louco. É, mas você era preconceito. Você foi o primeiro se bobear aqui no Brasil de brinco. O que que eu fazia? Eu botava o brinco na rua. Meu pai me chamava e eu arrancava o brinco. Ah, lógico. Bom são. Um dia ele me chamou e eu fui vazado. E esqueceu. A sorte, não, a sorte é que era o de pressão. Ele me catou. O que que é isso? Ele me catou pela orelha e já me levantou do chão pela orelha, assim. E arrancou o brinco. Se fosse de furo, tinha rasgado. Aí, velho, voltando lá ao nosso querido assunto, a dupla Cristi Ralf explodiu. É, aí a dupla veio, né? Aí a gente começou a trabalhar. Você já era casado ou não? Não. Não era casado. Eu casei em 83. Você tinha 20 anos, então, quando começou. Você falou que você casou com o 23, é isso? O bom do casar é isso, né? Não lembro, tá cagando. Não, tá cagando. Você não lembra o ano que você casou? E com quem que você casou? Como é que era o nome da menina? O primeiro casamento? Gretchen. Quem? Gretchen. Você casou com a Gretchen? Puta, é verdade, caralho. Você foi casado com a Gretchen, mano? É, eu tinha 23 e ela tinha 19. A Gretchen também era um sucesso, né? Mas você foi o... Era. Regaçado. Ela tava lançando o bumbum, freaky, bumbum, bumbum, bumbum. Você foi casado com a Gretchen, mano? Comi bem. Você foi casado com a Gretchen? Foi, ela é maravilhosa. Gente finíssima. Mas tu foi o quê? O primeiro? Se ela estiver vendo a gente, um grande abraço. Beijo, Gretchen. Adoro, adoro a Gretchen. Adoro, adoro. Vamos trazer aqui a Gretchen. Altamente profissional ela, adoro ela. Vem cá. Você lembra que essa mulher foi um sucesso. Você foi o primeiro marido da Gretchen? Não. Oficialmente foi. Primeiro marido? Olha que marco. A Gretchen casou 27 vezes já, né? Acho que eu fui o único que casou mesmo no papel, meu irmão. Foi você? Pra valer mesmo. É mesmo? Você se apaixonou pela Gretchen? Foi. Mano, também a Gretchen é estupidez, né? E ela tinha 19 anos e tudo. Mister Sam, porra. Mister Sam, né? Mister Sam. Pô, tu sabia que ele tinha sido casado com a Gretchen, mano? Caralho, velho. Que louco. Do caralho eu não sabia que tu era casado com a Gretchen. É, fica um ano e meio. Um ano e meio. Tudo isso? É, mas também estrada, show, né? Nossa, mãe, terrível. Era você e ela, cada um pro canto, né? É, a gente ficava um mês, 15 dias, 20 dias sem se ver. Um casamento assim não vinga. Isso eu tenho razão. Não tem... Não, seis sucessos. Ela arrebentando, como é que ia fazer? Pixão, eu nunca vi alguém ganhar tanto dinheiro igual aquela menina ganhou nessa época aí. É mesmo? Era um sério do Chacrinha, eu lembro. Era todo... Nossa senhora. Carlos Imperial. É, Carlos Imperial. Impressionante a carreira dela. Impressionante, você tem razão. Cara, pensa que ela fez um clipe com a porra... Uma das coisas que eu lembro até hoje, ela sempre gostou de comprar, fazer sapatos, essas coisas, isso aqui e tal. Ela foi no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi numa loja comprar sapato. E ela, assim, ela gostava de um modelo de sapato, ela pegava um de cada cor. Ah, eu gostei desse modelo. Que cor que o senhor tem? Ah, eu tenho verde, não sei o que. Vermelho, amarelo, azul. Aí ela comprou uns sapatos lá. Ela comprou tanto sapato que a loja fretou um avião pra trazer os sapatos pra São Paulo. Mentira. Sério, cara? E enfiava onde? Eu não vou perguntar onde enfiava, mas cabrinho. Caralho, ela comprou tudo isso de sapato. Nossa, por os caras fretarem um avião pra trazer, né? Pra trazer, porra. Que absurdo, né? Mano. Mano, é um povo negro. Mas era muita grana, cara. Eu imagino, eu imagino. Eu lembro que ela foi um sucesso muito absurdo, cara. Nossa. A Gretchen era um negócio... É. E até hoje, né? Até hoje. Se você toca frikibumbo... Todo mundo conhece. É, aquela piripirim, o caralho... É sucesso. Conga lá, conga. Porra, isso é sucesso em qualquer lugar. Até hoje, é atual. Até hoje. Você põe numa festa de saporra, o povo parece que pega um santo. Mas olha, ela merece, porque é uma profissional altamente... Que legal. Ela é muito legal. Gente boa demais. E separou de boa ou deu merda? Não, deu merda. Mas o quê? Tu deu um ticaracateca? Qual que foi a parada? Ou deu merda na separação? Não, não. Não, na separação, não. Os dois se descobriram. Entendi. Descobriram a gaiada. Ah, entendi. A gaiada. A gaiada. Chegaram no restaurante, nossa, você por aqui? Eu vi uma história boa hoje dessa vez, tipo... Você é muito louco, irmão. Eu sou mais teu fã ainda. Aí você parou e aí... Mas já tinha o Christy Ralph aí? Já era sucesso, Christy Ralph? Não, não. Quando eu tava casado com a Gretchen, eu cantava inglês. Ah, mas você falou que tava no Christy Ralph, caralho, não? Não, eu fui casado com ela em 1980. O Christy Ralph foi em 83. Ah, entendi. Então você era só o low profile, ou você já era famosinho pra caralho? Quando eu casei com ela, você já era famosão? Já era famoso. Não era mais o Christy Escondido. Não, não. Já era assumido. Já era. Já tinha vários temas de novela, já. Já tava no Cacau já, no Cacau Show. Já tava entrando na grana. Já tava. Já tava no Cacau Show. Já tava aqui, ó. Já. Barro Bão? Barro Bão? Já comprava... Marromeno. Marromeno? Marromeno. E seu irmão, nessa época, sempre era o cara... Deixa eu falar o que você faz. Cadê o Ralph aí nessa história? Caralho. Só no back vocal. Ou ele tinha o trampo dele? Não, o Ralph só... Ele fazia vocal. Só vivia em estúdio. Dia todo, dia inteiro. Era o profissional de botar voz, né? O Ralph é mais... Sempre foi mais sossegado nesse ponto que eu. Ele tem... Ele casou uma única vez. Ele é mais... Mais de boa. Mais de boa. Não comeu bananeira. Ele é como eu sou hoje. Entendi. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.